Ser mulher é ter predicativos que alcancem os que nos cercam, é ter sentimentos que vão além do nosso entendimento, ser mulher é pensar, agir e gerir pessoas, coisas e o tempo, ser mulher é ser agente mas dependente, dependente dele, ser mulher é estar preparada para sorrir e chorar ao mesmo tempo, afagar e corrigir, mesmo com dor no coração, falar e calar, abraçar e afastar-se de abraçar, administrar e se submeter, ser mulher é isto, é ser cuidada e cuidar, é ser amada e amar, ser gerada e gerar, mulheres sejam agradecidas, agradecidas porque Deus as fez mulheres, que foram chamadas para fazer a diferença no cumprimento da sua missão, Deus as abençoe, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.